Música Quem aqui se arrisca a dizer alguma doença que seja o mal do século? Ansiedade? Desculpa? Depressão? Estresse? Síndrome do pânico? Quem mais? Acho que essas três ou quatro já mataram Cansaço demais Dá mais uma clicada aí Ansiedade, estresse, depressão, excesso de atividade Queridos, quem aqui tem tremores no corpo de vez em quando, diga amém Aliás, desculpa, não diga amém não, tá doido, tá arreprendido em nome de Jesus Diga amém não, diga só assim, ó Eu, eu, eu Quem aqui tem dores musculares constantemente? Meu Deus Quem aqui tem dores de cabeça eventuais? Meu Deus Quem aqui tem queda de cabelo acima do normal? Meu Deus Seguro que tem Quem aqui tem dificuldade para dormir? Meu Deus Quem aqui tem algum tipo de úlcera, alguma outra enfermidade estomacal? Dois, três Tá arreprendido também o nome de Jesus Vamos orar no final pela cura, hein? Vamos orar por esse negócio Queridos Desculpe, mas o próximo Desculpe não, né? Já tô comunicando que nosso próximo encontro Será em Fernando de Noronha, tá bom? Pra que vocês estão numa turma de estressados De ansiosos De ansiosos De depressivos Assim como nós Queridos Infelizmente Nós temos vivido Temos acompanhado casais Que não estão se dando conta Que estão doentes Mas doentes Em alguns casos Ponto de UTI Internação Afasta esse cara do celular dele Que a gente vai falar sobre isso depois Porque o camarada Tanto ela como ele Estão absolutamente entregues A algumas dessas Desses males Quando não A todos De um Num grau Um pouco mais Maior Um pouco menor Mas todos nós temos esses tipos de sintomas Queridos Nunca antes Eu vi tanta gente estressada Dentro da igreja E fora da igreja Pra vocês terem uma ideia Pouco tempo atrás Eu vi Não me contaram isso Eu vi O camarada Deu uma fechada no outro Assim não bateu nada Mas só deu uma fechada O cara tomou aquele susto O cara já desceu do carro Pegou o outro Viu o trava aberto Ele tirou o cara do volante Sem abrir a porta Ele estava arrebentando O cara assim Jogou e começou a dar bicuda no cara Ele só parou Porque outros motoristas Que viram descer E foram lá e segurar o cara O cara era grandalhão também Aí começaram a segurar Não, porque o cara me fechou Porque o cara é louco Porque o cara não deu seta O camarada foi arrancado do volante Porque não deu seta Olha que ponto Que está chegando O povo Não sei se mundial Mas do Brasil Com certeza Em relação a essas doenças Em relação a essas doenças Falta de paciência Casamentos Que estão passando Por uma situação Em que o cara Ele já é depressivo Ele já está depressivo Só que a mulher acha Por falta de conhecimento E de entendimento Daquilo que ele estava passando Achou que ele estava tendo um caso Com outra pessoa Achou que ele estava fazendo Pouco caso dela Porque ele estava meio Separado Meio distante E o camarada estava Num grau Num ponto de depressão Então queridos Em nome de Jesus É importante Eu vou falar do povo cristão Que nós tenhamos atividade sim Que nós estejamos atuando Na igreja sim Mas o que a gente precisa lembrar E praticar É que a nossa família Está acima da igreja Se tiver pastores aqui Que eu acho que tem Talvez Não sei se concordem comigo Mas primeiro É a família Não é a igreja Porque como é que eu vou Tocar uma igreja Como é que eu vou cuidar Dos membros da minha igreja Se a minha casa Está destruída Porque tem tudo E mais um pouco Lá que não é Dentro Que não está Dentro das verdades do Senhor E eu estou aqui Pagando de gatão Dentro da igreja Fazendo e acontecendo E pregando Está errado Só que Essas pessoas Estão tão Tão cheias De atividades Às vezes cotidianas E às vezes cotidianas Fora da igreja E dentro da igreja Que essas pessoas Não estão tendo tempo Mais para suas famílias Para seus cônjuges E infelizmente Isso daqui Ansiedade Estresse Depressão Esses males Estão acabando Com esses casais Mas eles não estão Se dando conta Então em nome de Jesus Se você está Com algum desses sintomas E eu também estou Teve coisas aqui Que a hora que a gente Começou a pesquisar Falei com algumas pessoas Tal Eles falam A maioria das pessoas Não entendem Quem está Com esse quadro De problemas Com esses males Ela só Quando chega No fim do poço Que ela entende Que nossa Estou passando mal Gente Tem gente que já Acorda cansado Tem gente que já Acorda com aquele ânimo De que Ai O que eu vou fazer hoje Mas não quer nem Levantar da cama E acha que é normal Porque trabalhou muito No dia anterior Não, não foi no dia anterior Não, foi semanas E talvez anos De trabalho exaustivo Que faz com que essa pessoa Caia num ponto de depressão Ou de estresse Que ela não se deu conta Mas em nome de Jesus Todos nós que tivemos Algum desses sintomas Nós vamos rever As nossas atividades Para quem não sabe Eu tenho uma outra atividade Juntamente com a minha esposa Além de tudo Que a gente tem Somos auxiliadores Do pastor Jackson aqui E eu tenho outras atividades também Querido, chegou um ponto Que eu estava entendendo Que aquilo ali não era mais de Deus não Que eu estava Numa correria tão forte Tão intensiva Tão intensa De que eu falei Ou vou fazer uma coisa Ou vou outra Só que aí a gente precisa entender Que nós somos cristãos Que a partir do momento Que nós levantamos a nossa mão Para aceitar o Cristo O Senhor O dono de todas as coisas Nós devemos abrir Parte das coisas Abrir mão de parte das coisas Que nós temos na terra Para poder nos posicionarmos Como os verdadeiros cristãos E foi exatamente a partir daí Que eu entendi Que o negócio estava Meio que descambando Que eu comecei a colocar Limites em algumas coisas Então domingo Esquece de mim Para trabalho Sábado Olhe lá Se for muito importante E durante a noite Nos cultos Só se for assim Não tiver como E eu estiver muito longe E alagou todas as ruas Em São Paulo E em São Paulo Eu não consigo chegar aqui Porque do contrário Eu privilegio a igreja Não igreja a prédio Mas a palavra de Deus Porque é através dela Que eu sou renovado É através dela Que nós somos renovados É através da palavra do Senhor Que Ele nos dá energia Nos dá força Nos dá entendimento E vou falar uma coisa Para vocês queridos É exatamente através Da prática das coisas Do Senhor em nossas vidas Em que o Senhor age Se não fosse assim Mateus 6,33 Não teria valia Nas nossas vidas Em que nós devemos Privilegiar as coisas do alto Que seja feita a justiça dele Para que todas as outras coisas Não sejam acrescentadas Na nossa vida E eu vou te falar Que isso funciona queridos Foi depois que eu comecei A entender Que algumas dessas coisas Estavam me atacando Que eu falei Senhor Vou tirar o pé do acelerador E comecei a tirar Irmãos Diante de Deus Quando eu comecei A tirar o pé do acelerador Para as coisas do mundo Deus começou a somar Na minha vida Mais do que o esforço Que eu fazia Com a força do bração Não adianta queridos A gente tem que abrir mão A gente tem que entender Não estou fazendo Apologia à pobreza Não é isso A gente tem que ter Um bom carro Tem que ter uma boa casa Tem que viver bem Afinal de contas Nós somos filhos Do dono do ouro E da prata Mas tudo tem um limite Tem irmãos Que falam assim Não, porque agora Eu abri meu negócio Porque agora Eu fui promovido Porque agora O negócio está deslanchando Irmãos Me desculpe Mas se tudo isso Aconteceu na vida De qualquer um de vocês E isso está te tirando Das coisas do Senhor Da casa de Deus Da palavra de Deus Da compreensão Da reflexão Da oração Do jejum Desculpa Não é de Deus Não é de Deus Não é de Deus Obrigado.